A presidência no seu parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada... Presidente, pela ordem. Solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Eu gostaria que a vossa excelência fizesse a leitura da ata. Bem que aprovada já, mas a ata da quarta reunião ordinária, da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta sessão legislativa ordinária, da 18ª Legislatura, em 11 de abril de 2018. Às 10 horas e 33 minutos, compareceram na sala das comissões os deputados Leonidio Bolsas, Elita Arquini, Sargento Rodrigues e João Leite, substituindo o deputado Bonifácio Mourão, por indicação da liderança do Bloco Verdade e Coerência. Membros da supracitada comissão. Havendo o número regimental, o presidente deputado Leonidio Bolsas declara aberta a reunião e nos teve o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão por presença. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constitucional na pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão. A seguir, comunico o recebimento de ofício do senhor Marcos Vinícius Foliano, presidente do Comitê da Baciga e Geográfica do Rio das Velhas, publicado no Diário Legislativo, em 5 de 4 de 2018. A presidência determina a anexação do documento ao respectivo projeto. Às 10h37, o presidente, deputado Leonidio Bolsas suspende a reunião. Às 10h58, a reunião é reaberta, seja o presidente do deputado Antônio Carlos Arantes. Em seguida, retiro o deputado Elita Quina, presidente, se é a reunião por falta de quórum. Sala das comissões, índice em abril de 2018. Presidente, pela hora. A palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu estou com uma questão de ordem a ser apresentada, assim que V. Exª for adentrar na... Assim que V. Exª encerrar essa parte, dessa primeira parte do expediente, eu gostaria de apresentar a questão de ordem. Perfeitamente. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunico o recebimento da seguinte correspondência. Documento referente ao Projeto de Lei nº 5.014, necessária à sua tramitação, apresentado pelo autor. Anexe à proposição. Oficio do Sr. Marcílio Souza Magalhães, diretor-geral do Instituto Mineiro de Água e Pecuária, o IMA, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.877, de 2017. Anexe à proposição. Oficio da Sra. Gilmar Aparecida de Carvalho, presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Paraguaçu, encaminhando moção de repúdio ao Projeto de Lei nº 4.773, de 2017. Anexe à proposição. Documentos referentes aos Projetos de Lei nº 2.907, de 2015, e 4.381, de 2017, necessários à sua tramitação, em atenção a pedidos de diligência da comissão. Comunico que será solicitada a reiteração dos requerimentos do pedido de informações desta comissão, referente ao Projeto de Lei nº 1.154, de 2015. A presidência retira de pautos. Passamos a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Sobre a mesa, requerimento. A palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu havia solicitado, vossa excelência, a questão de ordem. Eu pediria, nosso professor Mourão, deputado João Leite, pudesse estar atento à questão de ordem que passo a fazer a leitura. Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado que subscreve o fundamento nos artigos 165, 166 e 168, combinados com os artigos 120, inciso 9º do Regimento Interno, vem formular a presente questão de ordem para que sejam esclarecidos os critérios adotados pela presidência a quem compete regimentalmente a organização da pauta das reuniões, para a inclusão ou não de matéria na ordem do dia, com fundamento nos fatos a seguir apresentados. De início, ressaltamos que não se discute aqui o poder discricionário atribuído no artigo 120, inciso 16 do Regimento Interno, ao presidente da Comissão, para promover a organização da pauta das reuniões do órgão colegiado. Entretanto, o ato de organizar a pauta de uma reunião, ainda que dotado de conteúdo político, constitui também um ato administrativo e, como tal, deve ser motivado. É o que expressamente prevê no parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Abre aspas. O agente público motivará o ato administrativo que praticar explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Fecha aspas. Assim mesmo, considerando que o fundamento legal que embasa as suas decisões, acerca da elaboração da pauta esteja claro no Regimento Interno, solicita-se, entretanto, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que, em obediência ao preceito constitucional citado, torne explícito e público o fundamento fático e a finalidade que orientam, nesta comissão, a séria inclusão em pauta nos últimos dois anos, única e exclusivamente das propostas de emendas da Constituição que tenha tido como primeiro signatário o deputado Rogério Corrêa. Para que fique mais clara a natureza do questionamento hora levantado e para que todos os presentes e os que acompanham esta reunião de comissão saibam exatamente do que se trata a questão, apresentamos alguns fatos relevantes. É recente a determinação regimental para que seja feita a distribuição de propostas de emenda à Constituição a esta Comissão de Constituição e Justiça. Em 1º de janeiro de 2016, entrou em vigor a Resolução 5.511 de 2015, que promoveu a alteração no regimento interno e passou a prever esse procedimento inovador, dado que anteriormente as PEC eram distribuídas apenas com a missão especial que examinavam, em uma única oportunidade, em cada turno, os aspectos constitucionais e de método da matéria. Após a alteração regimental citada, foram recebidas na Assembleia apenas seis propostos de emendas à Constituição, que receberam números de 44 a 49. A PEC 44 de 2016, de autoria do governador do Estado, foi recebida no dia 3 de maio de 2016, incluída na pauta no dia 25 de maio de 2016, retirada de pauta em 1º de junho de 2016, sem emissão de parecer, a requerimento do deputado Rogério Corrêa e outros. O que, como veremos, a seguir demonstra haver uma curiosidade e recorrente interferência do parlamentar nos trabalhos dessa comissão. A PEC 45, que teve como primeiro signatário o deputado Rogério Corrêa, foi recebida em plenário no dia 16 de maio de 2017, incluída em pauta e recebido, parecer, pela aprovação em 24 de maio de 2017. Sua célere tramitação encerrou-se com a promulgação da emenda constitucional nº 95 em 11 de junho de 2017, ou seja, em menos de dois meses de tramitação. Estão inexplicavelmente paralisados nesta comissão todos os procedimentos relativos às PEC 46, 47 e 48. A PEC 46, que tem como primeiro signatário o deputado que apresenta essa questão de ordem, altera o artigo 116 do ato das disposições constitucionais transitórias do Estado de Minas Gerais, reintroduzindo para todos os servidores do Estado a possibilidade de contagem de tempo para aquisição de adicionais por tempo de serviço, a exemplo do que foi previsto apenas para os profissionais da área de educação na emenda constitucional 95 de 2017. Foi recebida nesta comissão em 17 de agosto de 2017 e jamais incluída em pauta, está engavetada. Também está engavetada a PEC 47, que é o exemplo da anteriormente citada, também tem como primeiro signatário o deputado que apresenta essa questão de ordem e que altera o parágrafo primeiro do artigo 129 da Constituição do Estado, fortalecendo o papel institucional da defensoria pública. A matéria foi recebida nesta comissão em 15 de dezembro de 2017 e até o presente momento não teve nem mesmo relator designado. A PEC 48, que tem como primeiro signatário o deputado Cristiano Silveira, acrescenta o parágrafo quinto ao artigo 21 da Constituição do Estado, suspendendo o prazo de validade de concursos públicos quando não se pode proceder na nomeação de candidatos por o Estado acima dos limites de gastos previstos na lei de responsabilidade fiscal. Foi recebida nesta comissão no dia 22 de dezembro de 2017 e a tal qual a PEC 47 não teve ainda nem mesmo um relator designado. A PEC 49, que tem como primeiro signatário o deputado Rogério Corrêa, foi publicado em 19 de abril de 2018. 19 de abril de 2018. recebida nesta comissão no mesmo dia e está incluída na pauta de hoje, dia 25 de abril, sem que tenha tido relator previamente designado, ou seja, em menos de uma semana. Em síntese, são seis as PECs submetidas ao exame da Comissão de Constituição de Justiça após a alteração regimental que entrou em vigor em janeiro de 2016. Três delas foram incluídas em pauta na Comissão de Constituição de Justiça em um curtíssimo prazo de tempo e as outras três estão engavetadas. Das três PECs incluídas em pauta, duas delas, coincidentemente, talvez tiveram como primeiro signatário, coincidentemente, talvez, tiveram como primeiro signatário o deputado Rogério Corrêa. A terceira, ainda que de autoria do governador, foi retirada de pauta a requerimento do deputado Rogério Corrêa e não mais novamente incluída. Fica clara, portanto, a necessidade da fundamentação fática e da finalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais para os atos de natureza administrativa em que se explique... Dá uma parte, sargento Rodrigues. Não cabe parte na leitura de uma questão de ordem, deputado. É só uma informação, questão de ordem. Eu, assim que eu terminar, eu passo para a vossa excelência, com o maior prazer. Em que se explique a necessidade de tratamento entre parlamentares nesta casa, em especial, por assim dizer, deferência que se tem e para com os processos em que aparece o nome do deputado Rogério Corrêa, seja como autor da proposição, seja por haver requerido retirada de tramitação de matéria. Finalmente, lembramos que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sob o controle da discricionariedade dos atos administrativos em diversas ocasiões. Atido de exemplo, transcrevemos parte da emenda do Recurso Extraordinário 131.661 barra Espírito Santo, Recurso Extraordinado, relatou o ministro Marco Aurélio, em que também se cita a melhor doutrina do direito administrativo do espanto abre astro na dicção sempre oportuna de Celso Antônio Bandeira de Mello. Mesmo nos atos administrativos e discricionários, não há margem para que a administração atue com excessos ou desvios ao decidir, competindo ao judiciário a glosa cabível. E, como ressaltamos no início dessa questão de ordem, a elaboração de pauta, ainda que ato político, não perde a sua natureza de ato administrativo, devendo ser, portanto, motivado e fundamentado. Portanto, pelos motivos e fatos expostos, requer-se ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que, em estrita obediência ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de Minas Gerais, apresente os fundamentos fáticos e a finalidade que embasam a séria inclusão em pauta da proposta de emenda constitucional 49 de 2018, enquanto que outras mais antigas, como a PEC 46 e 47, encontra-se com tramitação paralisada há muitos meses, sendo que nem mesmo o singelo ato de designação de relator aconteceu no que diz respeito à PEC 47. Quero ainda, senhor presidente, dizer à vossa excelência que sou signatário da PEC 49, assim como os demais deputados que aqui se encontram na oposição. No entanto, à PEC que eu me refiro, e aqui eu gostaria de saber por quê, se há um tratamento, se há uma deferência maior ao deputado Rogério Corrêa ou aos demais deputados dessa casa. O deputado Rogério Corrêa apresentou a PEC 45, com louvor, nós assinamos a PEC porque ela restituía o quinquênio aos servidores da educação. Nós não só assinamos a PEC como votamos a PEC em primeiro e segundo turno, mas em ato contínuo, deputado João Leite, nós apresentamos a PEC 46. A PEC 46 prevê que os mesmos dispositivos concedidos aos servidores da educação sejam concedidos aos demais servidores do Estado, inclusive os da Assembleia, ao do Tribunal de Contas, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a da Defensoria Pública e dos demais servidores do Executivo, por se tratar de proposta de emenda à Constituição. Essa PEC, até hoje, ela tem 10 meses que foram apresentadas aqui à CCJ. E até hoje ela não entrou na pauta. Então, por isso que eu fui provocado, professor Morão, a fazer aqui uma questão de ordem para suscitar do nosso presidente, nosso digno presidente, o deputado Leonidio Bolsa, quais são a motivação do ato e apontar a finalidade conforme prescreve o parágrafo 2º do artigo 13 da Carta Mineira, cuja carta, V. Exª, teve a oportunidade de ser relator em 1989. Porque fica parecendo que aqui temos deputado classe A, classe B e classe C. Ontem mesmo, quando eu fiz esse questionamento, o deputado doutor Wilson, doutor Wilson, me fez exatamente esse questionamento. O deputado, eu também estou indignado que um projeto meu está parado na CCJ há muito tempo. Mas um outro deputado do PT copiou alguns artigos do meu projeto, apresentou e passou eu na CCJ correndo. Então, eu fico questionando. Será que os demais servidores públicos do Estado não têm que ter a mesma garantia que os servidores da educação em termos de quinquênio? Porque aqui nós não estamos falando de reajuste salarial. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quinquênio. como é que se dá um quinquênio para um e não dá um quinquênio para outro? Nós fizemos a nossa parte, nós fomos coerentes como voto e nunca votei contrário a nenhum servidor aqui dessa casa em toda a história dos mandatos que aqui vem exercendo o professor Mourão. Até por uma questão de coerência porque sou servidor público de carreira. Mas eu entendo que uma PEC de um deputado não pode ter uma serenidade tamanha e a dos outros deputados não tenha. Infelizmente, o deputado Dorval Ângelo disse aqui então conta para mim aqui que PEC é essa? Eu falei assim na hora que eu fizer a leitura. Ele não está aqui mas eu levantei a tramitação da PEC o deputado Dorval Ângelo foi designado relator e sentou em cima da relatoria exatamente dessa PEC da PEC que trata há dez meses e ela não entra na pauta. Então, presidente são esses os meus questionamentos tenho por vossa excelência e se alguém questionar aqui a questão do regimento interno eu já estou aqui presidente com as notas está aqui gráfico do dia 19 de abril 14 horas com as falas do primeiro secretário desta casa falando de regimento interno que eu farei questão se o assunto assim o requerer de fazer a leitura na íntegra da fala do primeiro secretário com relação ao regimento. Questão de ordem presidente Eu vou ouvir as questões de ordem vou deixar para me manifestar o presidente vai manifestar ao final das questões de ordem levantadas com a palavra a deputada Marília Campos Sargento Rodrigues levantou várias questões que eu particularmente não tenho o conjunto das informações que talvez os outros deputados possam esclarecer a situação particular de cada segmento de servidores do estado em relação a questão do quinquênio creio que tem diferenciações a situação dos educadores a situação do restante dos servidores em relação ao plano de carreira que foi instituído no passado certamente tem diferenciações e essa questão poderá ser entendida aqui agora eu particularmente intervi seu presidente para fazer um apelo porque se tem uma diferença aqui é que nós temos um segmento da educação que fez uma greve durante 35 dias fez era uma reivindicação justa houve um processo de negociação o entendimento do sindicato que está aqui presente com vários com várias companheiras e companheiros presenciando essa essa sessão e houve um entendimento do processo no processo de negociação de que se essa PEC fosse votada seria um resultado vitorioso para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação então eu estou entendendo que essa situação ela dá uma legitimidade para que a gente dê um tratamento diferenciado e mais celere em relação aos outros segmentos que estão com questões pendentes com PEC aqui dentro da gaveta e é por essa razão que eu faço esse apelo no sentido de que a gente estabeleça aqui uma prioridade em relação a essa PEC que trata dos servidores públicos da educação tendo em vista o processo de negociação e a luta que ocorreu há poucos dias atrás muito obrigada respondendo com a palavra deputado Bonifácio Mourão senhor presidente e senhores e senhores deputados concordo plenamente com as colocações fundamentadas na Constituição Mineira e no Regimento Interno feitas pelo deputado Sargento Rodrigues nós não podemos usar desta comissão de Constituição e Justiça cujo objetivo maior é votar a constitucionalidade dos projetos e zelar pelo cumprimento das nossas leis o objetivo maior deputado João Leite desta comissão zelar pelo cumprimento das nossas leis nossa norma principal aqui é o Regimento Interno que está sendo atropelado está sendo atropelado conforme mostrou o deputado Sargento Rodrigues protegendo determinados deputados isso é grave é grave não pode ser tolerado em hipótese nenhuma aqui nesta casa agora utilizar a bandeira do professorado para atropelar o Regimento Interno e a Constituição Mineira não é possível o deputado Sargento Rodrigues colocou extremamente bem com lucidez fundamentado na Constituição Mineira artigo 13 não é isso deputado? parágrafo segundo no Regimento Interno e inclusive trouxe acórdão do Supremo Tribunal Federal da Lava e do Ministro Marco Aurélio Mello ficamos muito atentos às palavras colocadas e bem fundamentadas pelo deputado Sargento Rodrigues agora existem professores aqui presentes é preciso que elas entendam que nós deputados da oposição assinamos a PEC concordamos com a PEC agora nós não podemos aceitar é que se atropele a Constituição Federal a Constituição Estadual acordos do Supremo Tribunal Federal se atropele a ordem se por exemplo deputado Rogério Corrêa apresenta uma PEC com seis dias depois ela já está aqui por que as outras PECs apresentadas não tiveram andamento normal? isso precisa ser explicado explicado pela presidência da casa nós estamos prontos para aprovar imediatamente essa PEC agora o que precisa ser colocado também por que que o governador Pimentel prometeu tanto 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 na campanha pagar o piso nacional o piso salarial cumprir tanto e tanto e não cumpriu precisa agora colocar uma PEC a necessidade de uma medida extrema como esta para que ele venha cumprir então por que que não se colocou deputado Antônio Casarantes por que que não se colocou na PEC que os efeitos dessa PEC retrogeriam a 2015 e mais que os pagamentos tem que ser necessariamente até 31 de dezembro deste ano por que que não se colocou deputado Sargento Rodrigues será que é para julgar para os próprios governos ou julgar para a plateia ou julgar para o professorado isso aí precisa ser colocado com muita clareza aqui então nós somos favoráveis ao mérito da da PEC sem dúvida somos absolutamente contra esse sistema de atropelamento do regimento interno da Constituição Mineira dos acordos do Supremo Tribunal Federal não se pode em nome de uma eu quero terminar minhas palavras deputado Sargento dizendo o seguinte não se pode em nome de uma causa nobre atropelar as nossas leis maiores com a palavra deputado João Leite obrigado senhor presidente eu queria ir também no mesmo passo dos meus colegas queria saudar a todos os deputados também a todos os servidores servidores da educação que vieram aqui com este grande interesse nessa matéria e nós estamos vendo aqui o que está acontecendo na Assembleia Legislativa essa PEC é a oportunidade para denunciarmos o que está acontecendo na Assembleia Legislativa tem uma elite na Assembleia Legislativa hoje tem uma elite tem uma elite que tem preferência na Assembleia Legislativa olha no dia do protocolo essa PEC já tinha número eu nunca tinha visto isso na Assembleia em seis mandatos eu já fui situação já fui oposição mas é a primeira vez que eu vejo já uma PEC antes do protocolo está numerada é uma elite que tomou conta da Assembleia Legislativa das comissões o plenário é mais difícil porque nós vamos resistir nós vamos resistir eu sou a favor do mérito sou filho de servidores públicos está minha assinatura aqui sou a favor mas estão aqui os meus projetos que não passam aqui eu não estou dizendo aqueles que de alguma forma tem uma possibilidade de constitucionalidade não são os constitucionais não tem relator está aqui nessa comissão parado nós temos pedido de convocação de plebiscito de referendo sobre apresentação de projeto de lei de iniciativa popular está aqui parado na Assembleia Legislativa agora conforme o deputado que apresenta aí antes do protocolo já tem número é uma elite é uma classe diferente na Assembleia Legislativa está aqui já algumas semanas de interesse nosso também que é a carreira do grupo de atividade de pesquisa e ensino da Fundação João Pinheiro que não tem coro para votar cinco mil é o número nós eu deputado Sargento Rodrigo deputado Mourão estamos aqui deputado Arantes estamos aqui todos os dias mas eles não dão coro para aprovar os professores da Fundação João Pinheiro os pesquisadores o próprio presidente toda semana aqui esperando a votação mas dependendo de quem a quem interessa não passa nada na Assembleia Legislativa fica parado nas comissões e não chegará nunca no plenário da Assembleia Legislativa quem apoia essa elite a população de Minas Gerais quando vota num representante imagina que ele terá os mesmos poderes que os outros mas é diferente na Assembleia Legislativa e em Minas Gerais é diferente dependendo de quem é sai na TV Assembleia sai na comunicação da Assembleia Legislativa agora dependendo de qual deputado que é não sai nada são aqueles que diziam Minas sem censura querem censura maior do que essa que nós estamos acompanhando censura aos projetos deputados de oposição eles não entram os projetos de oposição não entram na comunicação não entra é lamentável eu nunca imaginei que fosse assistir isso na Assembleia Legislativa o aparelhamento a cooptação o domínio da Assembleia Legislativa o que mais me causa assim estranheza é ver os companheiros deputados que sabe o que é ser deputado de oposição apoiar isso a maioria a maioria é ela que vai dominar que democracia é essa que democracia é essa que a minoria não tem vez seus projetos seus projetos são são guardados no fundo de uma gaveta e a elite da Assembleia Legislativa passa e os outros não os professores vão ficar esperando os pesquisadores da Fundação João Pinheiro vão ficar esperando sentados porque tem uma ordem agora o que mais me causa estranheza é o seguinte nós votamos a lei para os professores receberem o piso nacional e nós já vamos para quatro anos do governo do PT e não paga ao contrário paga parceladamente os servidores minha mãe pensionista está lá esperando a última parcela do salário dela serviu o Estado meu pai serviu o Estado 10 terceiro parcelado e agora chegou a solução final a solução final é a PEC assinei espero não é que o governador pague pague o que ele o que ele prometeu na campanha aos servidores da educação onde íamos falava agora vai o PT chegou e agora o piso salarial vai ser pago piso nacional será pago servidor receberá em dia quinto dia útil receberá todos os servidores públicos e agora nós estamos vendo 10 terceiro será em dia agora nós estamos vendo o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais a alimentação escolar está faltando está aqui do Estado inteiro estou recebendo porque agora estão apelando para a oposição porque falta alimentação na escola está aqui eu espero que o projeto de lei 5026 não primeiro 2783 de 2015 está esperando aparecer dessa comissão um projeto de minha autoria de 2015 esperando 2015 esperando aqui ele trata de critérios para o monitoramento eletrônico de exames práticos de direção veicular no âmbito do DETRAN DETRAN do PT que hoje está debaixo da maior corrupção da história de Minas Gerais maior corrupção cobram taxa da população de Minas Gerais hoje sem ter passado pela Assembleia Legislativa depois o de 2017 depois o 4857 de 2017 e um de 2018 que não tem parecer nesta comissão mas elite da Assembleia Legislativa é imediato senhor presidente a palavra pela ordem deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente nobres colegas eu também deputado João Meite fui dos primeiros que assinei a PEC também da educação acho que falar de educação que pudermos fazer nós temos que dar a nossa contribuição agora faço das palavras do deputado Mourão as minhas também deputado Mourão precisamos também ter isonomia porque só da educação porque de forma atabavoada e por que que umas andam rápido de forma acelerada parece um trem bala e as outras ficam emperradas eu tenho duas PEC inclusive minha aqui também vocês estão vendo aí o desenvolvimento do país passa por inovação tecnológica e a inovação vem de onde pesquisa e vem de onde o desenvolvimento do Brasil que está mantendo o país de pé do agronegócio em função de um avanço das pesquisas feitas pelo Embrapa e PAMIG iniciativa privada então a inovação tecnológica no campo ela é visível para quem quer ver mas me assusta quando se fala de PAMIG em Minas Gerais e se fala de pesquisa agropecuária em Minas Gerais aonde você analisa o orçamento deputado João Leite pega aí o orçamento agora 106 bilhões apenas 1% vai para pesquisa mas não é para a IPAMIG vai para o BOGO e como o setor agropecuário se você pegar o serviço que vem do agro se você pegar o comércio que vem do agro a exportação que vem do agro então o PIB agro em Minas na metodologia do IBGE é menos de 30 mas se você morreu agro em Minas morre 80% do Minas porque o nascedor do comércio e do serviço está lá no campo vem do transporte vem da prestação de serviço vem do alimento que a pessoa adquire na cidade vem da faculdade que é pago o dinheiro do produtor que é uma coisa toda então esse 1% do bolo da pesquisa a IPAMIG o agro ele fica sabe o deputado Mourão ele está ficando com menos de 0 0 é negócio de 6% menos 0 é 0 6% quer dizer ele não está ficando com nada e o que a gente está propondo nem era pegar metade sabe o deputado Leonir de Bolsa nem era pegar metade do bolo da pesquisa para o agro seria o ideal pegar no mínimo a metade nós estamos pedindo 10% 10% só porque hoje não dá nenhum está parada faz 3 anos paradinha e aí esse é o setor que paga nossas contas que põe comida na mesa do povo brasileiro de mineiro a pesquisa esse a nossa PEC não anda mas também não anda se você ver o sindicalista que está cheio de sindicalista aqui esse pessoal ganha o salário dele normal na atividade que ele está o sindiúte na educação o do transporte que é a coisa toda ele o sindicalista ali que está na chefia ele afasta e vai cuidar desse sindicalismo o cooperativismo não pega aqui o pessoal da COFAL o cara tem que trabalhar lá na COFAL o dia inteiro reunir discutir os assuntos da COFAL a noite ou nas correrias no intervalo de almoço porque que pode para o sindicalista mas não pode para o cooperativista pode para o sindicalismo e não pode para o cooperativismo essa é a minha PEC três anos deputado está parada eu não estou fazendo coisa interessada assim num determinado setorzinho não gente é coisas que mexem com todo mundo é PEC que mobiliza e movimenta e cuida de direitos de classes está parado então nós queríamos ter misonomia nessa casa tivesse mais democracia fosse mais republicana pode ter deputado classe A classe B fica difícil então vai nesse rumo mas eu pediria licença deputado Leonir de Boça eu não vou ter outra oportunidade semana passada nós estivemos no Ministério da Justiça essa questão de explosões de bancos caixas e vetrônicos e assalto virou um negócio violento em Minas Gerais olha os números que estão aqui violento virou a coisa complicou aí vai no Estado aqui ação nenhuma acontece e ontem eu estive na Crede Minas só na Crede Minas que ainda tem a Secreje e tem outras centrais também só na Crede Minas foram 51 já explosões de bancos do ano passado e esse ano com assalto com sequestros coisas violentas inclusive até com morte ontem eu estive reunido com o presidente da Crede Minas a semana passada o Ministério da Justiça e também há 15 dias atrás na Secretaria de Defesa Social isto é um problema sério no Estado mas quando se fala do Sul de Minas olha o gráfico aqui o nosso é mais sério é bem maior porque nós estamos na Divina de São Paulo e os bandidos são mais profissionais envolve o PCC que é a coisa toda então gente ontem na Crede Minas falando da minha cidade Jacuí que em um ano já deve ter tido umas três explosões até ontem hoje teve mais uma hoje à noite agora não lá em Jacuí ontem não foi só banco não nos comércios maiores correios e vai e principalmente em comércio maior pega uma caminhonete dá uma ré na caminhonete arrebenta a porta e rouba o copo gente isso virou moda então eu pediria aonde então estou querendo chegar deputado reunido de bolsa eu sei que o governo do estado até teve uma iniciativa agora de criar um grupo especial precisamos trazer esse grupo aqui para discutir o que nós podemos ajudar porque as ações tendo a ação especial só se for de inteligência para identificar mas até agora nós não vimos a ação efetiva da secretaria aqui a nível maior teve aquele grande assalto aquele roubo em passos gente se você ver o prejuízo que é que você não acredita porque é um prédio de 16 andares cento e tantas lojas no mesmo prédio do banco estão fechadas consultórios médicos consultórios dentários áreas de psiquiatria de advocacia e se não me engano até o 12º andar arrebentou todas e caiu todos os gesso e o prédio é um edifício está interditado é milhões e milhões de prejuízos a polícia agiu rápido pegou lá em Hortolândia parte já dessa quadrilha já está presa em São Paulo lá em Hortolândia é o foco né isso Maré Campinas é o foco dessa cambada de bandidos mas falar de Hortolândia ali também em Campo do Meio tem uma fazenda geralmente invadida que está cheia de carro de Hortolândia está cheia de carro de Hortolândia será que não é ali também uma selva não essa é a minha colocação a polícia essa inteligência da polícia precisa investigar precisa investigar com mais clareza o que está acontecendo e essa comissão é um no nosso entendimento um espaço adequado para ter também essas discussões porque virou um caos a minha cidade Jacuí está empobrecendo porque abre o banco arrebenta o banco abre o outro banco arrebenta o outro banco acaba o dinheiro da cidade e o pessoal tem que ir para a região para outras cidades então é uma grande preocupação mas voltando ao tema principal nós gostaríamos de manifestar aqui o nosso voto favorável mas também que o governo tenha mais seja mais diplomático seja mais coerente respeite melhor os deputados desta casa tire projetos absurdos que estão rodando aqui como caso da Condemig e coloque as coisas que fazem bem para a sociedade mineira que nós estamos aqui para votar muito obrigado pela ordem com a palavra pela ordem deputado Rogério Corrê presidente eu escutei atentamente as intervenções inclusive a questão de ordem levantada pelo deputado Sargento Rodrigues gostaria de explicar algumas questões e abordar outras presidente tem diversos projetos meus que estão na comissão de construção e justiça e não foram votados alguns do início dessa legislatura e outros até de outra legislatura vários meus eu cito por exemplo dois que eu tenho interesse muito grande um da área do deputado Arantes que é da área de produção agroecológica na zona da mata transformando lá num polo agroecológico esse projeto eu apresentei há muito tempo e também não foi votado julgo que é um projeto importante esse interessa bastante a comissão também lá do deputado Arantes que é de agropecuária o outro em relação a questão do projeto de lei referente a políticas públicas semiárido também está aqui há muito tempo e eu poderia de estar posso entregar depois vocês pelo menos uns 20 projetos meus que ainda estão na comissão de justiça e outros que não andaram portanto não significa que há privilégio em relação aos deputados agora há projetos de lei que tem a sua história e eu queria um pouco contar a história desses dois projetos que foram citados que aliás são duas PECs uma PEC 45 que é a PEC do Adverb que não é de minha autoria na verdade o que é a PEC do Adverb ela foi apresentada pelo sindicato com base num acordo com o governo para viabilizar o pagamento da lei que nós já tínhamos votado João Leite em 2015 e votamos por unanimidade como havia na Constituição um empecilho para que se pagasse por tempo de serviço duas gratificações o Adverb não podia ser pago então foi solicitado que nós apresentássemos e ela foi apresentada com dezenas de assinaturas para viabilizar o pagamento do Adverb que já tinha sido aprovado em 2015 por isso ela ganhou essa celeridade aqui na Comissão de Justiça e na outra e na Casa por quê? porque os professores eram a única categoria aliás da educação não só os professores que não tem nenhum adicional desempenho os outros servidores públicos tem o ADR que é o adicional desempenho foi criado na época do governador Anastasia mas quando se fez o subsídio a única categoria que ficou sem nenhum tipo de ajuste de quinquênio semelhante ou quinquênio foi a área de educação eu expliquei isso a ela então por isso ela foi agilizada e como havia o impedimento como eu disse na Constituição deputado Mourão de que não pudesse receber duas gratificações a não ser a polícia militar é a única que poderia já estava excetuado nós excetuamos também a educação para que ela pudesse receber portanto tanto a progressão horizontal e vertical que todos já tem mas também o quinquênio que era a única que não recebia não foi assinado por mim nem ela era minha ela foi um acordo que veio do sindicato com o conjunto com o governo e depois com os deputados quase todos assinaram e ela foi aprovada por unanimidade então não houve privilégio a um deputado houve sim um entendimento da casa da necessidade para aplicar uma lei já aprovada por nós que nós fizéssemos a Constituição permitir o pagamento deputado Leonides e eu quero parabenizá-lo por ter compreendido isso colocado em pauta mais rapidamente e parabenizar o conjunto dos deputados que votaram porque todos tiveram entendimento dessa necessidade então o primeiro que eu queria ressalvar do que foi falado aqui era essa a mesma coisa acontece agora com a PEC 49 deputado João Leite não é que ela já tinha número é porque a última PEC que tinha sido apresentada era 48 eu sou professor de matemática depois de 48 vem o 49 então eu já anunciei que ela ia ser apresentada que ela teria o número 49 mas ela não tinha aqui ainda não foi só uma presunção minha que depois de 48 vem a 49 por isso é que foi anunciado que ela era a PEC 49 pois bem aposta ela ser a PEC 49 como ela foi apresentada 73 deputados eu apenas colhi a assinatura 73 não é minha não eu fico exonjeado vocês quererem dar essa PEC para mim a PEC do piso salarial que os professores esperam não é há 4 anos espera há 15 anos que está na Constituição Federal quem dera fosse eu o autor do adverbe que dei o quinquênio para as professoras todos trabalhadores da educação quem dera eu tivesse esse poder todo quisera eu e agora eu sou o autor do piso salarial da educação não 73 deputados assinaram então essa PEC presidente se for preciso retirar o meu nome aqui do primeiro lugar pode pôr o meu nome em último viu se o problema for eu eu vou até retirar o meu do primeiro faço questão presidente e vai por ordem alfabética fica aqui Agostinho Patrus Filho e o meu vai por último que ela é uma PEC de 73 deputados só 4 não assinaram o Morão ainda fez questão de assinar porque chegou eu perguntei a todos os deputados todos fiz questão de perguntar a todos para não ser uma PEC minha porque eu sabia que isso quem sou eu para isso e ela com muito custo depois de 35 dias teve a aval do governo porque o governo também não queria ela teve a pressão dos deputados e teve uma greve de 35 dias para que o governo assumisse a responsabilidade dessa PEC então não tenho essa PEC como minha se vocês estão achando que vão prejudicar esse deputado não é o que acontecerá então não há motivação para isso são essas duas questões específicas da PEC do adverb que eu aqui expliquei e da PEC do piso então presidente eu pediria em primeiro lugar aos nossos pares todos que assinar a PEC que agora passa a ser como primeiro signatário o Agostinho Patrus Filho por ordem alfabética que nós pudéssemos ou é o Adal Clever o primeiro Adal Clever então Adal Clever que é o primeiro então que possa que assinou também a PEC então o que fica com a PEC como primeiro signatário é o Adal Clever que nós pudéssemos agilizar a votação dela ela é importante porque ela dá uma garantia que qualquer governo que vem a entrar ele não precisará mais de colocar um projeto de lei específica para aprovação dos índices de reajuste que são anunciados anualmente essa é a importância que tem essa PEC que consolida na construção uma PEC para uma jornada de 24 horas ela tem uma importância futura muito grande embora não resolva o problema imediato e ninguém está enganando ninguém mas ela tem uma previsão futura muito grande provavelmente ela aprovada que nos dará e aos trabalhadores de educação uma segurança bastante grande então eu queria só fazer essas duas explicações eu estava explicando porque que as PEC não tem nada a ver com autoria minha tem entrado na frente uma foi do adverb vossa excelência deve lembrar que o adverb só os professores não tinham e a constituição não permitia que tivesse duas gratificações de tempo de serviço e como nós já tínhamos aprovado em 2015 nós precisamos fazer adverb e então foi solicitado pelo sindicato que a assembleia aprovasse então nós aprovamos por unanimidade porque era a única categoria que não tinha nenhum adicional todos os outros tem a DE e no caso dos militares ainda havia o quinquênio que foi preservado então nós incluímos essa possibilidade também para a educação então por isso é que ela foi para a frente e não era minha não ela foi assinada por todos e essa agora trata-se do piso da educação eu estou retirando o meu nome do primeiro lugar e pedindo para passar para a última para que ela fique como PEC do primeiro signatário ou Adalcleve ou Agostinho Patruz pela ordem alfabética ou não pela ordem alfabética eu sei que ninguém está disputando ou não é a assinatura dela mas que não houvesse por causa disso um prejuízo a uma categoria tão importante que todos reconhecerem e assinaram que são os trabalhadores da educação se fosse possível nós votarmos hoje presidente seria um gesto que eu acho que todos nós faríamos sem paternidade disso se não for possível eu pediria a vossa excelência pela importância de uma greve de 35 dias um acordo que foi feito que envolveu a mesa da Assembleia envolveu os líderes todos foram chamados para inclusive entregar e protocolar a PEC como esse esforço foi de toda a casa eu apenas busquei vanguardiar esse processo mas ele foi um esforço de toda a casa uma reunião concorrida com o presidente do sindicato presença dos líderes inclusive foram dos diversos partidos presença da mesa da Assembleia se não for possível votar hoje que vossa excelência pudesse marcar uma reunião extraordinária da comissão para apreciar essa PEC pela importância que ela tem e eu não tenho nada a ver com a ordem que vossa excelência coloca das outras PEC nunca pedi a vossa excelência que deixasse de votar tal ou qual eu fiz sim o pedido de que essa entrasse da PEC que eu tiver pelos motivos já posso e essa também eu peço aqui de público com esse motivo que nós pudéssemos fazer uma extraordinária se não for possível votar hoje se for possível votar hoje melhora ainda mas eu em relação a ordem dos trabalhos da comissão de justiça vossa excelência isso é prova eu nunca pedi para vossa excelência interferir nunca reclamei nunca enfim agora como deputado eu também tenho meu direito de fazer um pedido de algo que eu julgo que é justo então essas explicações que eu queria dar a presidência a presidência ouviu atentamente todas as considerações feitas pelos deputados e vou responder a questão de ordem levantada pelo deputado sargento Rodrigues mas gostaria antes de salientar que essa presidência tenha o maior respeito por todos os deputados dessa casa todos aqueles que compõem essa comissão e nós deveríamos e até para que eu me sinta confortável em presidir essa comissão é antes de tudo necessário também que eu tenha o respeito dos meus pares por estar nessa presidência eu procuro me comportar aqui até porque sou muito exigente comigo mesmo com a maior lisura com não é com a maior lisura possível não é com toda lisura obedecendo ao regimento sendo democrático e eu aqui eu quero até antes cumprimentar a casa como um todo porque existe uma confusão muito grande por parte às vezes até da mídia de que o trabalho dos deputados seria só esse trabalho legislativo o trabalho não é só plenário não é só comissão os deputados cumprem um papel de representação dos municípios dos mais variados segmentos da comunidade do estado que faz com que os gabinetes não parem de funcionar em momento algum às vezes a mídia de uma forma geral e até o povo entende eu vejo algumas considerações nos jornais a assembleia não vota faz tanto tempo projetos não a casa não se resume a votação de projetos é preciso antes de tudo salientar isso sob pena de nós estarmos parecendo que ninguém trabalha na casa a casa não para como eu insisto também dizer que ao contrário da maioria dos servidores públicos que trabalham de segunda a sexta e alguns poderes de terça a quinta por ofício mas devem trabalhar também de segunda a sexta mesmo o judiciário para estar emitindo uma sentença tem que estudar tem que ler os processos e assim também os deputados não se resumem a esse trabalho legislativo aqui os deputados estão no final de semana visitando as cidades que eles representam aqui na assembleia estão chegando tarde à noite do domingo nas suas casas então quem acompanha uma atividade parlamentar sabe que ela não se resume a isso que nós estamos vivendo aqui agora ou seja numa comissão e no plenário é preciso destacar isso sob pena de nós estarmos nós mesmos em algumas falas nossas colocando o próprio trabalho dos deputados em xeque então esse é o primeiro ponto a ser levantado que o doutor Eli aqui do meu lado percorre toda a sua região é de manhã de tarde é de noite o trabalho não é aqui só não no plenário quem dera o deputado Sargento Rodrigo se o trabalho fosse só aqui dentro não esse final de semana eu estava em Centralina Monte Alegre e assim por diante então no sábado no domingo nós estamos trabalhando e visitando as cidades que nós representamos e então é preciso salientar também que esta casa dessa comissão já passaram estão numerados aí mais de 5 mil projetos nesta legislatura aqui mas nós vivemos talvez como até eu não me lembro dos meus mandatos anteriores de ter vivido um processo de obstrução tão grande como os que nós estamos vivendo por exemplo não atualmente é durante a legislatura pelo menos no segundo bienio da legislatura nós apenas tomamos posse como presidente dessa comissão nesse segundo bienio no dia 22 de março ou seja o fevereiro e o março inteiro praticamente ficamos sem votar nada aqui de 2017 votar não significa que não estávamos trabalhando nos outros setores do trabalho de deputado mas aqui de votação foram praticamente dois meses depois quando começaram as votações 23 de março já começou obstrução de novo em abril nós ficamos em processo de obstrução abril maio a deputada Marília Câmara me pergunta de vez em quando e o meu projeto lá não está sendo votado não está sendo votado nada na comissão então nós tivemos um processo no primeiro semestre de 2017 de obstrução quase que total e depois nós tivemos esse feito comandado pela oposição depois nós estamos vivendo um processo de obstrução esse ano comandado pela situação na casa é preciso deixar isso muito claro porque fica parecendo que a comissão não está funcionando não ela está no processo de obstrução como estamos não estamos votando no plenário não significa a casa não está trabalhando não a Assembleia está trabalhando muito ela estava envolvida em negociação para o fim da greve mas eu quero me ater aqui também a situação e a oposição tem feito ambos obstrução quanto a essas PECs aqui levantadas pelo deputado Sargento Rodrigues eu tenho que salientar que essa presidência de momento algum ela está mais nesse ritual dessa obstrução ela não colocou nenhuma PEC até porque as PECs não são tão antigas como parecem uma deu entrada em 15 de dezembro final do ano de 2017 nas últimas sessões ninguém ia votar PEC no final de 2017 a outra também em 22 de dezembro talvez o último dia aqui inclusive essa daqui é do deputado Cristiano Silveira um deputado do PT que é o signatário primeiro signatário suspendendo a validade do concurso público não se pode proceder a nomeação por estar o Estado acima dos limites de gasto até uma situação que você vê que no mínimo ela é lógica porque se o não pode contratar porque está no limite de responsabilidade do Estado de contratação deveria também se estender o prazo de validade do concurso porque para que fazer o concurso não tem validade se a própria lei não permite que se contrate então acho até muito válido mas não houve intenção ou não desta presidência e colocar a PEC não na verdade nós não colocamos foi PEC nenhuma esta que está aqui hoje é porque ela é fruto de um acordo para dar fazendo parte de todas essas conversas que foram feitas para colocar fim à greve dos professores então isso aqui ela vem no intuito de procurar sanar um mal maior que está vivendo a sociedade mineira que é com essa a ou não a não o acontecimento das aulas na escola estadual só por isso não houve motivação por parte dessa presidência em querer deixar as outras PECs de lado até porque elas entraram muito recentemente e aqui também foi colocada as questões de vários projetos eu quero sempre salientar eu vou fazer um levantamento aqui de quantas sessões deixaram de acontecer só nesse ano que eu estava aqui abrimos a comissão e encerramos por falta de coro aí seria nós mesmos darmos tiros em nós porque nós sabemos que não aconteceu sessão por um motivo qualquer de falta de alinhamento de falta de acordo então aqui eu não vou dizer que é da oposição ou da situação que aqui obstruções foram feitas tanto de um como de outro lado e eu respeito todos porque fazem faz parte do jogo democrático então eu aqui quero dizer a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues que não houve por parte dessa presidência nenhuma intenção em deixar as outras PECs nós estamos em vários momentos vivendo essa obstrução e esta nós entendemos que ela vinha cumprir como parte de um acordo com o Sindicato com os professores mas entendo que pelo número de requerimentos apresentados nós só veremos de votar esta PEC se houver um acordo essa pauta aliás não é nem a PEC a pauta porque nós temos uma pauta então essa comissão essa presidência vai suspender a sessão para saber se haveremos entendimento se no prazo de 10 minutos não reabrir a sessão ela considera-se encerrada e isso daremos a possibilidade de convocar uma extraordinária